A Pai do Senhor Jesus, aqui quem fala é o Bispo Hélio Carvalho, é um prazer muito grande de estarmos através desse vídeo, poder entrar na sua casa e através desse estudo te dar um pouco de conhecimento. Meus irmãos, nós somos tricotonistas, corpo, alma e espírito. Como está registrado o primeiro texto anonicense, nessa carta de texto anonicense, primeiro texto anonicense, no capítulo cinco e o versículo vinte e três diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a lição é o quê? Que o vosso espírito, um, alma, dois, corpo. Então, nós somos tricotonistas. É interessante isso. Agora, a primeira lição que nós aprendemos está aqui. Aqui é o corpo do homem, corpo da mulher, corpo humano. Então, no corpo nós temos corpo, alma e espírito. Então, nós temos o corpo, o corpo, certo? A alma e o espírito. Está aqui para vocês verem. O corpo, a alma e o espírito. Então, você habita dentro de um corpo físico. Você não tem um espírito. Você é um espírito. É por isso que em Eclesiastes, no capítulo nove, capítulo nove, capítulo nove, o versículo oito diz assim, Em todo o tempo, sejam alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito de Deus na sua vida. É sobre a sua cabeça. Porque você é corpo, alma e espírito. Então, você habita dentro de um corpo físico para se locomover no mundo terráqueo. Nesse mundo chamado planeta Terra, Terra, mundo terráqueo e assim por diante. Agora, aonde que você está alojado dentro desse casulo? Aonde você mora, aonde você está alojado dentro do seu corpo, dentro do corpo físico? É no cotovelo? É no dedão do pé? É no joelho? Não. É aqui que você mora. É aqui que você habita. Como diz Eclesiastes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É na cabeça que encontra-se o governo do corpo. Da cabeça prosseguem as leis e as ordens para o corpo físico. O interessante é que na cabeça que encontramos os olhos para o crente, para que o crente veja as coisas espirituais. Então, é na cabeça que está esse aparelho. Não a orelha. A orelha todo mundo tem, mas o típano. Entrada e saída. É na cabeça que estão os olhos. Entrada e saída. As narinas, entrada e saída. A boca, entrada e saída. A coroa, entrada e saída. Já reparou que quando alguém do lado de lá, o adversário, um espírito, uma entidade, eles querem a cabeça da pessoa, eles querem a cabeça do ser humano, porque a alma e o espírito da pessoa está alojado na cabeça. Então, a pessoa tem que fazer cabeça. Qual é o teu santo de cabeça? Qual o santo de cabeça? Então, lá, eles fazem cabeça. Eu esqueci o nome agora. Tem que rapar a cabeça e fazer um corte onde há sangue, onde há sacrifício. E por isso que no mundo evangélico, no nosso mundo, eu dou um conselho a você. Não deixe qualquer um colocar as mãos na sua cabeça. Na sua cabeça. Tome muito cuidado. Até pessoas que cortam cabelo, os cabeleireiros profissionais nessa área. Quando você põe a mão na cabeça de alguém que está sobrecarregado, que tem uma energia negativa, que está possesso, que tem alguma quiumba, algum encosto, você vai sentir isso em você. Então, ore, antes de tratar algum cliente, mentalmente, você foca em oração. Senhor, me guarda, me proteja. Eu vou colocar minhas mãos na cabeça dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque é na cabeça. Então, na cabeça estão os portais. Existe no mundo espiritual porta, portões e portais. É uma dica que eu dou a vocês, que nem quando a Bíblia diz honra pai e mãe, honra pai e mãe. Por mais que o seu pai não dê um bom exemplo, por mais que a mãe não dê um bom exemplo, mesmo assim, não fale mal da sua mãe nem do seu pai. não agride de forma verbal ou de outras formas, porque foram os portais que o Criador, o Eterno, usou para que você viesse a este mundo. Quando você agride seu pai, sua mãe, de uma forma verbal, seja lá o que for, você vai arcar com as consequências através de seus filhos, seus netos, desnetos e assim por diante ou outros males virão sobre você. Então, o filho que honra pai e mãe prolongarão seus dias de vida. É uma das questões. É uma das questões. E você precisa tomar muito cuidado com portas, portões e portais. Assim como o umbigo também é entrada e saída, mas não vou falar sobre isso hoje. Então, os evangélicos têm que aprender isso no nome de Jesus. Isso é real? É real. Por isso que os olhos estão na cabeça, a narina está na cabeça. Você vê que na cabeça se encontram os olhos para que o crente veja as coisas espirituais de Deus. Existem pessoas que só vê demônio, só vê vulto, só vê coisa ruim, só vê desgraça. Existem pessoas que só vê derrota, só vê monturo. É hora de você começar a ver as bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Tem o nome de Jesus Cristo. Os ouvidos, o aparelho auditivo típano é algo assim formidável, fabuloso que o Criador fez e te deu. E os ouvidos para ouvir, atender a voz do Senhor, que seja sensível à voz do Espírito Santo. Que você possa ter um ouvido sensível à voz do Espírito de Deus, ao comando do Espírito Santo de Deus. E tudo irá bem, você vai ser guiado. Não precisará de guias, de entidades, de demônios para querer dirigir a sua vida, querer guiar, te amarrar, te escravizar. É o nome de Jesus Cristo. É na cabeça que estão os lábios, para orar, louvar, glorificar. Chega de murmurar, chega de xingar, de abrir esses portais maléficos para dentro de si e para dentro dos seus familiares. Chega de murmurar, de falar palavras pesadas, abrindo portas e portões, trazendo entidades, abrindo portas para esses seres entrarem na sua casa. É na cabeça que estão as narinas, para que o bom cheiro de Cristo seja uma realidade sempre na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você tem que prestar muita atenção nisso. Então, como você é tricotonista, corpo, alma e Espírito, a sua alma, o seu Espírito, quando se aloja com o cérebro, porque aqui também é a coroa, então a entrada, quando se une com o cérebro, vira a mente, vira a mente. Então, quando a sua alma, a sua alma e o seu Espírito estão em comunhão, quando eles estão em comunhão, o que acontece? A alma e o Espírito unidos ativam 100% do corpo para com Deus. Então, os três se unem para servir a Deus, para glorificar a Deus e o resultado disso tudo, tudo te há bem, tudo que vai bem, tudo prosperará de maneira maravilhosa. A prosperidade que eu digo não é ostentação, é na criação dos filhos, é uma vida digna, vai ter luta, sim, porque a presença de Deus na nossa vida não é ausência de luta, vai ter luta, mas você vai saber enfrentar, vai ter sabedoria para resolver as coisas, para administrar no nome de Jesus. Então, quando a sua alma está bem com o seu Espírito, porque a nossa alma, a alma, ela é a sede das emoções, a alma é a sede da vontade, do saber, a alma, ela é a sede, o tribunal da consciência, do querer, do gozo, do querer. Então, quando a alma está de bem com o seu Espírito, então a alma vai querer as coisas espirituais e ela vai trazer o físico para as coisas espirituais. Então, os Espíritos malignos, os Quiumbas, Eguns e outras entidades malignas, encostos e outras entidades, não terão poder, nenhum obsessor de possuir o corpo da pessoa, porque a alma dessa pessoa está de bem com o próprio Espírito, consigo mesmo, paz com o seu Espírito, porque essa alma está de bem com o seu próprio Espírito e esse Espírito está guiando essa alma para a essência, para o Todo-Poderoso, para a fonte, para o rio de água viva, que é o Senhor Eterno. Que coisa gloriosa, que coisa poderosa. Então, mas, quando o homem, né, quando o homem, quando a terra, o homem caiu, Adão pecou, a terra foi cuspida para fora da eternidade. Então, quando o homem caiu, olha o que aconteceu, olha o desenho aqui, não sei se dá para ver, o desenho aqui, o desenho, está vendo? Então, há uma guerra, o corpo vivo, a alma viva, né, então a alma, o que aconteceu? A alma se uniu com o corpo, a alma quando ela se une com o corpo, rompe-se com o Espírito do homem. Então, a alma do homem e o corpo do homem se unem, viram amigos e ficam de mal do Espírito humano, do seu Espírito. Porque o seu Espírito é a conexão com Deus, é a conexão com o Criador. É o que faz com que o homem seja temente a Deus, seja responsável, ligado com o mundo espiritual. É o seu Espírito que faz você entender que você está neste mundo para cumprir uma missão, que você está neste mundo de passagem. Nesse rompimento, a pessoa fica tipo, como é que se diz, um animal racional, só que as coisas terrenas. Então, o que acontece? O Espírito fica morto e a alma e o corpo ficam vivos para as coisas terrenas, para o pecado, para o adultério, para a fornicação, para o roubo, assassinato, para o ódio, para a maldade, para a inveja. Por isso que tem muita gente invejosa, por isso que tem muita gente que pratica o assassinato, por isso que tem muita gente que vai na casa de encosto, pedir para as entidades malignas destruir o casamento de alguém, destruir o emprego de alguém, jogar a enfermidade na vida de alguém. A alma virou amigo do corpo e o corpo quer carne, quer as coisas do mundo e a alma vai querer a mesma coisa. E é preciso nascer de novo, como de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, é preciso nascer de novo, é preciso nascer de novo, como de João, no capítulo 3 e no versículo 3. Eu vou abrir aqui na palavra de Deus, João, no capítulo 3, diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, tem dito que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é por isso que a pessoa precisa nascer de novo, o espírito dela precisa reviver de novo, reviver de novo. Com a queda, aconteceu um desastre com a queda do homem, o misterioso elo foi destruído, era o fim da livre comunicação de Adão com Deus e de toda a nossa raça. Quem não desenvolve domínio próprio, desenvolve demônio próprio. Quem não desenvolve domínio próprio, desenvolve demônio próprio. A pessoa, quando ela não está bem com o próprio espírito dela, esse espírito que se comunica com Deus, com as coisas espirituais, ela vai desenvolver demônios. Se a pessoa não tiver um domínio próprio, ela é como uma cidade, uma cidade bonita, sem muros. Uma casa sem muro, uma cidade sem muro, fica desprotegido. Fica desprotegido, qualquer demônio entra. Essa pessoa fica possessa, oprimida, recebe possessão, opressão. Você vai ver um vídeo agora de possessão, de opressão, que é coisa terrível. As entidades começam a se alimentar dessa pessoa. Tanto espírito de quiumba, de egum, entidades obsessores, espírito de vampirismo, espírito de morcego. A pessoa, tipo, a pessoa bebe, não bebe por um, bebe por vários, porque está cheio de encosto. Usa várias drogas, porque os espíritos marígios, eles precisam de energia para se alimentar. E quando uma pessoa, o espírito dela está morto, e só a alma e o corpo que está vivo, o que acontece? Ele encosta nessa pessoa, porque ele é um espírito. O espírito dela está morto, e esse espírito maligno está vivo. Vê a alma e o corpo daquele homem, daquela mulher viva, vai encostar e se une. Vocês estão entendendo? Então, olha o que acontece. Está aqui, esse desenho. Aqui, ó. A pessoa precisa aceitar a Jesus. A pessoa precisa aceitar a Jesus. Nascer de novo. A pessoa precisa aceitar a Jesus. O cristão verdadeiro, este elo, é ativado somente quando Deus assim o quiser. Ele o usa para dar entendimento da Bíblia. Quando o espírito do homem, o espírito da mulher, volta a reviver, a nascer de novo. E como que faz para nascer de novo? É aceitando a Jesus. Aí a pessoa começa a compreender a Bíblia. Começa a enxergar o que não enxergava antes. Começa a entender o que não entendia antes. Começa a ver o que não via antes. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus, aleluia. Então, dá entendimento. Começa a ter entendimento. Conscientizar os nossos corações da presença de Deus. Dá-lhes entendimento do espírito. Porque o seu espírito estando vivo, nascido de novo, o Espírito Santo vai te dar o entendimento. Aquilo que outra hora você não entendia. Porque o seu espírito estava morto. Só o teu corpo e a tua alma estavam vivas. Então, quando você aceita Jesus, tudo se faz novo. Como diz primeiro aos Coríntios, capítulo 14, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo, e o versículo de número 32, capítulo 14, e o versículo de número 32, que é algo tremendo. E diz assim, e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Olha só, primeiro aos Coríntios. Então, porque Deus não é Deus de confusão. Então, o espírito da pessoa, ela é sujeita à pessoa. É o seu espírito. Daí, depois da queda, ó. Depois da queda, o elo foi quebrado. Corpo e alma. E aqui está o espírito da pessoa. Então, o que acontece? Quando a pessoa, ela só tem o corpo e a alma viva, e o espírito dela, ela se volta contra Deus, o espírito dela perde a energia. Se tirar o peixe da água, o peixe morre. Se tirar a planta da terra, a planta morre. É simples. Vocês estão pegando o entendimento? Se tirar o seu espírito da presença de Deus, ele morre. Ele vai precisar o quê? Nascer de novo. Então, aí vem o espírito. Isso aqui, ó. Vou dar um exemplo. É um demônio. Faz de conta que é um demônio. Aí o demônio vem. O espírito maligno começa a usar a pessoa. Fica mais fácil. Mandar um despacho pra pessoa, uma rei, uma macumba, né? Começa a ficar tudo mais fácil pra destruir essa pessoa. Essa pessoa. Então, hoje, aceite a Jesus, volta pra Jesus, em nome de Jesus. Então, quando uma pessoa tá com o espírito dela morto, sem Deus, sem a vida eterna, sem Jesus, sem o Espírito Santo, chega ao ponto até, ó, do demônio usar a mente dela. Porque, ó, o que que a Bíblia diz em Eclesiastes 9 e 8? Nunca falte o óleo, nunca falte a presença do Espírito de Deus sobre a sua cabeça, aonde está alojado o seu espírito e sua alma. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, ó, o demônio aqui, ó, é um desenhinho, tá? É só uma simbologia. Aqui, ó, aí levanta, chega até a levantar objetos, começa a escrever, falando que é parente, gente que já morreu, começa a falar com vozes de pessoas que já morreram. Começa a enganação, começa a enganação. Então, você precisa entender isso, você precisa voltar pra Jesus, você precisa voltar pra Jesus, em o nome de Jesus. Quando um demônio passa pela ponte proibida, ele domina o espírito do homem. Então, ele faz um elo, ele faz uma ponte proibida. Então, ele começa a dominar o homem. Ele começa, então, aquela pessoa começa a pegar ódio, chega em casa, espanca a mulher, espanca o marido, espanca os filhos, fica viciado, se entrega pras drogas, se entrega pras coisas ruins, se entrega pras coisas do mundo. Faz coisas que uma pessoa normal não teria coragem de fazer. Então, está aqui ó, olha aqui, deixa eu ver aqui se vai pegar, vai, tá vendo? Olha só, o corpo, ele tem corpo, alma e espírito. Aqui, nesse desenho, vocês vão ver que a pessoa rompeu, rompeu. Mas quando ela aceita Jesus, quando ela volta pra Jesus, as entidades, os espíritos malignos saem, se retiram em um nome de Jesus. Então, o corpo e a alma juntos são carne. Quando o corpo e a alma estão juntos, são carne, são amigos. Luta, eles lutam contra o espírito, tá? Eles lutam. Quando os dois estão juntos, eu vou pegar aqui uma folha. Quando, 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 o, 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 vou pegar essa daqui. Quando, quando, o, 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 o corpo, o corpo e a alma, quando o corpo e a alma estão juntos, viram amigos e lutam contra o espírito. Entendeu? Há um fio entre os dois. Há um fio entre os dois. Há um fio. E o espírito fica ali. Como diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 15. Mas quando a pessoa aceita Jesus, tudo muda. Tudo muda. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. É hora de você nascer de novo. É o que Jesus falou pra Nicodemus. É preciso nascer de novo. Aceitar Jesus em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que esse vídeo possa melhorar mais o seu conhecimento. Te ajudar mais pra honra e glória do Senhor. Todo o mal que fizeram contra ti. Toda obra de feitiçaria contra a sua vida vai caindo por terra em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toda entidade maléfica, entidade maligna que quer derrubar o teu corpo, derrubar a tua casa, derrubar o seu casamento. Vai sendo destruído agora. Em nome de Jesus vai se retirando da sua casa, do seu lar. E em nome de Jesus, seja destruído o reinado. A partir de agora, o reinado desse demônio, dessa entidade. Seja na linha de Nagô, de Neguê, linha das almas, de Malai, de Exu, de Pombagira. Seja na linha de Moloque, de Gesbel. Seja na linha de Leviatã. Vai sendo agora. Em nome de Jesus. Esse reinado. Seja falido. Declara a falência agora em nome de Jesus. Linha de Irede, Mariazinha, Cabocariara, Joraima, Janaína, linha de Peto Velho, linha de Vovó Camina. Vai sendo repreendido agora pelo poder do nome que é sobre todo nome. Essa casa seja liberta. Esse casamento seja liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse marido, essa mulher. Seja liberto agora pelo poder do nome de Jesus. Receba aí a sua vitória para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E nós da Igreja Apostólica Mundial da Fé, aguardamos você em nosso culto. Vem para o nosso culto. Terça e quinta e aos domingos, a partir das dezenove horas, estaremos orando por você na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, Rua Letícia, número 13, bairro Novo Eldorado. Novo Eldorado. Nós vamos deixar o nosso número aí. Que Deus abençoe poderosamente em o nome de Jesus.